Antes de assistir, inscreva-se e deixe seu like, ele nos ajuda a manter o canal. Ative as notificações. Obrigado e bem-vindo ao canal. No capítulo 121, segunda-feira, 08 de maio, Dulce Maria diz para Juju e Emílio que não gostou de ser chamada de filha torta por Nicole. Os irmãos sugerem para Dulce presentear o pai com o colar que ganhou no comercial que fez com Nicole. Assim fica um colar com ela e outro com Gustavo. Flávio diz para Ede que irá entregar Erika e Nat Fabel para a polícia que com isso se livram da criminosa. Ele vai inventar que após investigar por conta própria descobriu o paradeiro de Erika. Por isso, o que ela vier a dizer vai ser considerado mentira. Inácio conversa com Zé que aconselha o garoto a não desistir da paixão que sente por Juju. Zé Felipe revela que Miguel escolheu seu animal de estimação, uma cobra. Valentina pede para Tom se pode ser a madrasta na peça Cinderela. A intenção da pequenina é poder pegar no pé da Cinderela e da fada madrinha, que serão interpretadas respectivamente por Frida e Bárbara. Assim que Miguel mostra para Inácio e Zé que acobre de estimação, os dois percebem se tratar apenas de um pedaço de corda e pede para que Zé Felipe e Miguel não façam esse tipo de brincadeira. Dulce entrega o colar para Gustavo e percebe que não combina com o pai. Rosana termina de preparar o jantar e em seguida recebe Peixoto e Ribeiro. Dulce come pizza com Gustavo, Emílio e Juju. Madre Superiora chega ao apartamento da menina com Fabiana e Cecília como surpresa. Flávio e Aide terminam de preparar as falsas provas para acusar Erika no momento do flagrante amado. Juju mostra o videoclipe do seu rap da água para Madre Superiora, que autoriza que Dulce cante a música na feira do conhecimento colégio. Francelli chega na casa de Rosana para o jantar fingindo ser coincidência. No capítulo 122, terça-feira, 09 de maio, Vitor recebe um presente inesperado. Uma torta de morango em formato de morango, com um bilhete que diz, querido Vitor, um presente para matar a saudade dos nossos momentos. Nunca te esqueci. Você é o homem da minha vida. Beijos. Selene. O chefe fica nervoso e esconde Stefania o remetente da torta. Juju lê a história de Cinderela e Dulce Maria acaba sonhando com um baile onde ela é uma fada, sua mãe, Tereza, a Cinderela e o pai, Gustavo, um príncipe. Os dois dançam uma valsa até que chega o horário das zero horas e Tereza sai correndo deixando um sapato no local. Dulce, como fada, volta o tempo e diz que os dois vão se casar. A pequena se apresenta como a fada carinha de anjo com poder de parar o tempo. Os três dançam juntos no sonho de Dulce. Ribeiro e Franceli conversam um com o outro e a paixão fica clara. No colégio, Fabiana diz para Cecília que Gustavo gosta da noviça sim, pois o olhar dele brilha quando a vê. Cecília pede para Fabiana não dizer isso, mas fica relembrando os momentos que passou na casa de Gustavo. As freiras entram na van do SBT para a grande final do concurso de freiras. Bárbara e Frida vão até a casa de Dulce. Dizem que não tiveram culpa e que queriam se certificar que ela não ficou doida. Entregam também uma caixa com presente que tem a ver com o personagem que ela quer fazer. Flávio e Aide colocam o plano em ação e enquanto Érica leva Aide ao banheiro, Flávio telefona para Peixoto e diz onde está a criminosa. Gustavo chega em casa e vê Bárbara e Frida com Dulce. As meninas dizem que vão deixar o presente para outro momento após o pai de Dulce chegar ao local. No capítulo 123, quarta-feira, 10 de maio, Vitor revela para Solange que a torta foi um presente de uma mulher de seu passado. O chefe pede segredo e para jamais receber alguma Selena em casa. Aide e Flávio entregam a bolsa com as notas falsas para Érica, que vai até o banheiro contar a quantia. As irmãs chegam ao SBT com o padre Gabriel e Pascual. Silvana vai até a casa de Nicole para falar sobre Verônica. Érica é presa pela polícia e jura vingança contra Flávio. Silvana diz que nunca viu uma secretária tão perfeita como Verônica e que Gustavo trata ela com muita intimidade. A polícia descobre que o nome de Érica na verdade é Amarilda. O coral das freiras ensaia no palco do concurso antes dele começar. Faxinildo e Santos fazem piadas com as freiras e Ratinho, participação especial, faz com que os dois se ajoelhem no milho para pedir perdão para a Madre Superiora. No capítulo 124, quinta-feira, 11 de maio, o produtor, participação especial de Felipe e Ventura, o Felipinho do Teletum, avisa as freiras que a plateia vai começar a entrar no estúdio. Zeca diz para Juju que eles precisam se acertar de vez. A flogueira revela que sente ciúme de Zeca e os dois percebem que não podem ficar longe um do outro. Zeca pega a mão de Juju e pede a flogueira em namoro. O garoto pensa que Juju dirá não, mas para sua surpresa a flogueira diz que sim. Os dois quase se beijam, mas levam um susto com Rosana que entra no quarto da garota. Miguel quebra por acidente e porta-retratos com a imagem de Gustavo e Tereza durante brincadeira com Dulce e Zé Felipe. Gustavo diz para Nicole que em breve irá anunciar o noivado dos dois em um jantar. Stefania vê Vitor sendo rude com as pessoas, inclusive Fátima, e questiona ele sobre o seu comportamento. Peixoto diz para Ribeiro que continua a achar que Flávio não é inocente. O concurso de corais começa e todos assistem ao programa. As irmãs estão ansiosas nos bastidores para o momento da apresentação delas. Em seguida, as irmãs se apresentam na atração, regidas pela noviça Fabiana. No capítulo 125, sexta-feira, 12 de maio, Nicole diz para Flávio e Aideia que a partir de agora eles devem agir como uma família unida. Nicole, Aideia e Flávio tiram uma foto juntos. As irmãs rezam nos bastidores após a apresentação para fazer um agradecimento. Ratinho está com o envelope do resultado da grande final do concurso. São três finalistas e as irmãs ficam ansiosas. Ratinho anuncia o coral das irmãs de Doce Horizonte como o grande vencedor. As feiras pulam de alegria no palco. A madre superiora vai receber o prêmio, que é uma maleta de barras de ouro. A religiosa conta que o dinheiro ajudará a investir no colégio. Irmã Cecília faz questão de mandar um beijo para Dulce Maria durante o programa e a carinha de anjo fica feliz e comenta com o pai. Dulce recebe as amigas em casa, que brincam de se maquiar. A carinha de anjo fica triste ao saber que não possui personagem nem chance de ser a Cinderela, fonte, novela carinha de anjo, novela do SBT, resumo dos próximos capítulos.